Não é dança, é treino Depois tu me dá um chá Se não for pra separar É melhor nem brigar Tome essa água, fica calma Pra depois tu me dá um chá Tô idona, desconta essa raiva Comigo na minha casa Aí tu me bate com essa raba revoltada É soma tacada, soma encaixada É soma tacada, vai mulher Tô idona, desconta essa raiva Comigo na minha casa Aí tu me bate com essa raba revoltada É soma tacada